Um dos grandes destaques do Goiás no Campeonato Brasileiro, Dada Belmonte interessa um clube mineiro. Essa revelação foi feita pelo próprio empresário do atleta, o Davidson Andrews, com quem conversei antes de gravar esse vídeo. Só para contextualizar, o Dada é um atacante de lado de campo, 25 anos de idade, tem seus direitos econômicos presos ao Água Santa, que é um clube de diadema, uma cidade muito próxima de São Paulo. Ele está emprestado ao Goiás até dezembro, vive ótima fase, 42 jogos na temporada, 6 gols e 5 assistências. Forma, ao lado do Pedro Raul, uma das duplas de ataque mais legais do Campeonato Brasileiro. Estava conversando com o empresário dele para saber se havia alguma possibilidade de o Goiás ficar com o jogador em definitivo e de acordo com o empresário ainda não existe proposta do Esmeraldino. Embora, sondagens de outros clubes já tenham chegado. Tinha um clube mineiro, tinha um clube do Rio de Janeiro, além de times de fora, da Arábia e da Ásia. Ele não quis falar sobre qual clube mineiro e qual clube carioca. E é difícil até tentar identificar porque o Dada Belmonte se enquadra na capacidade financeira, tanto do Cruzeiro, quanto do Atlético, quanto do América. Tacante que ganha só R$ 80 mil por mês e esse custo de investimento próximo a R$ 3 milhões seria permissivo para qualquer clube dos três que você tem. Dada é bom jogador, tem bastante a crescer, ótimo no um contra um, tem evoluído na hora da assistência e especialmente nas finalizações a gol. Você tem palpite de qual dos três times de Minas está tentando a contratação do Dada? Tchau! Obrigado.